A Noite de Alegria 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 A banda sempre a tocar a posição que a passar e a malta toda em festa Se tu procuras um par, não podes ficar a olhar, vai ter com elas depressa Tenha coragem e vai, agarra quem gostas mais, mas não a deixes fugir Aí ficas a noite inteira abraçadinho a ela a dançar e a sorrir Agarra, agarra que é bom e vai tirar do batom, é má pra dançar contigo E no calor da paixão entrega ao meu coração que essa mulher é um perigo Agarra, agarra que é bom e vai tirar do batom a garra do pacarim Isso não vai aproveitar, choveu quem vou convidar Eu já não fico sozinho Agarra, agarra que é bom e vai tirar do batom, é má pra dançar contigo E no calor da paixão entrega ao meu coração que essa mulher é um perigo Agarra, agarra que é bom e vai tirar do batom a garra do pacarim Isso não vai aproveitar, choveu quem vou convidar Eu já não fico sozinho Gostam de Kizomba, não? Ok, meia este Sacode esse corpo, sacode Meu amigo, há quanto tempo eu te queria encontrar Meu amigo, eu preciso do teu âmbito pra chorar Estou sozinho, quem eu amo já não deve saber de mim O que é que eu faço pra esquecê-la e voltar a ser feliz Meu amigo, não é fácil conseguir-te ajudar Vou dizer-te que o meu peito tem um sentimento igual Estou perdido quem eu quero já, não quero o meu amor e o destino Dois amigos partilhando o mesmo amor Apaixonados por amor É tão bom estar contigo Meu irmão e meu amigo Melhor e o pior Amar e o pior Agarra o fortinho Agarra o fortinho Agarra o fortinho Meu amigo, vou-me embora, mas agora estou melhor Estar contigo nesta hora ajudou a minha dor Meu amigo, eu também já tenho forças para lidar Foi preciso encontrar-te para poder-nos agafar Estou perdido quem eu quero já, não quero o meu amor E estou, pois ambos perdiam-me o mesmo agora Apaixonados sem ninguém, apaixonados por amor É tão bom estar contigo, pelo amor de um amigo O melhor e o pior Apaixonados sem ninguém, e quer quem não se quer Não, 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 é tão boas camisadas Estarmos juntos na sala, e a mão, a mão, a mulher Obrigado, obrigado Agora, uma cantiga que sem querer ambra de sucesso O nosso direito no ar O pé direito no ar Agora, como é que vocês vão fazer isso, não sei Mas eu conto até quatro E no cantão vocês cantam comigo e batem quatro vezes no pezinho Pode ser? Tenho uma pedra no meu sapato No meu sapato Está certo ou não? Posso infuzir isto? Passa um barulho! Sempre que eu te mando embora Uma churinha não vou das Quando o Chico espanto do jeito Ou com o muro do medo Eu peço pra ficar Teu amor é um feitiço, nunca me leva a loucura Já tentei fugir de ti, mas não consegui, preciso de ajuda Vamos ver que é, fez uma perna no meu sapato No meu sapato, ai podes crer Quando eu não chego como cão e gato, cão e gato Até morrer, fez uma perna no meu sapato No meu sapato, ai podes crer Quando eu não chego como cão e gato, cão e gato Até morrer Caraca! Mas tem esses brancinhos no mar e espanhol e zanar Sendo o tempo de ouro fora, tu faz e não perdes tempo Mas mais logo do seguinte, a mesma perna é fria Eu caio sempre Teu amor é um feitiço, nunca me leva a loucura Já tento fugir de mim, mas não consegui, preciso de julgar És uma pedra no meu sapato, no meu sapato, aí podes crer Andamos sempre como cão e gato, no cão e gato, até morrer Você és uma pedra no meu sapato, no meu sapato, aí podes crer Andamos sempre como cão e gato, no cão e gato, até morrer És uma pedra no meu sapato, no meu sapato, aí podes crer Andamos sempre como cão e gato, até morrer Vocês és uma pedra no meu sapato, no meu sapato, aí podes crer Andamos sempre como cão e gato, no cão e gato, até morrer És uma pedra no meu sapato, no meu sapato, aí podes crer Andamos sempre como cão e gato, no cão e gato, até morrer E oi 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 Alião Thank you Quem aqui é do continente? É quem Nos assusta aqui algo Tivés assolhado E não acabaste de dizer que é deste Cama de Lourdes Quais me enganar É, enganar A senhora A senhora A senhora Tá a gente intenso? É fácil É fácil Ok Mais esta música People love music Olha Olha A senhora A senhora A senhora Quero casar Em Portugal Nos Açores Ou na Madeira Quero casar Em Portugal Ser feliz A vida inteira Quero casar Em Portugal Seja no voo Ou na feira Eu vou casar Em todo lugar Seja de qualquer maneira Sempre tido Sempre tido a meus pés Muitas mulheres Muitos amores Conheci uma francesa Que me dizia Que me dizia Ser a melhor Já queria viver Que te convido Ter muitos filhos Que eu amo Número Do tanto Só falava E se casar Na sua terra natal Só por isso Não a sei Porque Quero casar Em Portugal Nos Açores Ou na Madeira Quero casar Em Portugal Ser feliz A vida inteira Quero casar em Portugal Seja no Douro ou na Veira Eu vou casar em Portugal Seja de qualquer maneira Vira! E faça barulho! E viva Portugal! Viva! Conheci uma bolanda Uma falhanta Outra escocisa Mas cheguei à conclusão Que a solução É ficar com portuguesa Seu sul ou seu do mal Quero ter sorte e ser feliz De todas que me saudaram Mas eu quero no verdade Casar no meu país Como é que é? Quero casar em Portugal Nos Açores Ou na Veira Quero casar em Portugal Ser feliz A vida inteira Quero casar em Portugal Seja no Douro ou na Veira Eu vou casar em Portugal Seja de qualquer maneira Seja no Douro ou na Veira Quero casar em Portugal Seja no Douro ou na Veira Seja no Douro ou na Veira Eu vou casar em Portugal Seja de qualquer maneira Vocês outra vez Quero casar em Portugal Nos Açores ou na Veira Nos Açores ou na Veira Quero casar em Portugal Seja no Douro ou na Veira Seja de qualquer maneira Quero casar em Portugal Quero casar em Portugal Seja no Douro ou na Veira Quero casar em Portugal E ser feliz E ser feliz a vida inteira Quero casar em Portugal Quero vocês queiram Onde queiram Obrigado!